Olá Youtubers! Então hoje vamos destruir a fantechada da Terra Plana. Vamos lá começar pelo modelo que toda a gente leva na escola. Este modelo é heliocêntrico. Toda a gente já sabe que é tudo à volta do Sol. E rotações nos eixos. Depois criam estas movimentações dos retrocessos de Vénus, de Marte e de Mercúrio. Que constatamos quando estamos na Terra. Ao observar os movimentos celestes vamos constatar estes retrocessos destes objetos no céu. E os terraplanistas gostam muito de estar a atacar este modelo. Porque não bate certo certas coisas. E há aqui sem dúvida certas coisas que não batem certo. Principalmente a rotação dos eixos. Que é um assunto que foram feitos inúmeras experiências. Para detectar essa rotação, esse movimento. E acabou-se por detectar outras coisas a não ser o movimento. O que torna este modelo um bocado fora do comum. E a não explicar corretamente como é que as coisas estão a funcionar. É o caso da gravidade que eles consideram como uma força autónoma neste modelo. Que é um bocado impossível de inteirar isso. Como vim a constatar a gravidade não é nada mais do que uma aceleração dielétrica incoerente. Porque nós somos baseados em energia dielétrica e elétrica. Isto é a dualidade de energias. Neste momento estamos a utilizar a pior. Mas entretanto nos cabos de transição de alta corrente de um lado para o outro utiliza-se a boa. Mas só para casa vem a pior que nos faz mal. Está correto o que está a acontecer. Mas isso é outro caso. Mas em relação a isto. O que eles esquecem todos os terraplanistas todos aí nunca lhes vão dizer a vocês. Nunca vos vou enterar disso. É que há uma alternativa para este modelo. Este modelo tem o irmão Gémeo. E o irmão Gémeo é muito simples. Eles criaram o Sol como centro de massa da galáxia. O sistema solar. E houve um indivíduo dinamarquês salvo erro. Astrónomo que perdeu 40 anos da sua vida e ia olhar para os céus e observar os movimentos dos objetos celestes. E ele chegou a uma conclusão. A conclusão que ele chegou foi esta. Que a terra estava estacionária. E o resto dos objetos iam circulando à volta da terra. Por subseconte iam circulando à volta do Sol. O que também. Demonstra as mesmas movimentações que a gente vê. Só que neste caso. Não vemos aquela oscilação constante. Mas vemos aqui. O movimento natural. Dos objetos. Mediante as suas órbitas. E estas órbitas. São mais facilmente explicáveis por. O fenómeno conhecido por eletromagnetismo e diamagnetismo. Que é uma coisa que não é referida. E os terraplanistas também não vão tocar nesse assunto. É óbvio que eles vão atacar a NASA. Porque a NASA sem dúvida não está a esconder muita coisa. Uma delas é por exemplo. Uma questão que tenho aqui já há muito tempo. É porque é que. A Estação Espacial que já está lá. Montes de anos lá em cima. Nunca mandou uma fotografia da Lua em transição ao pé deles. Não seria bom a gente observar uma fotografia da Lua como é vista fora da atmosfera pela Estação Espacial. Não encontro nenhuma fotografia dessas. Não admira que grandes génios tenham dito no passado como Tesla. Que o espaço não tem propriedades nenhumas. E eu cada vez mais desconfio disso. Que o espaço não é nada mais do que energia a duas dimensões. Que se transforma num holograma para a gente. É um sistema holográfico. E é isto que os terraplanistas vos vão andar a enganar. Durante um monte de tempo. Com os testes de curvaturas. E com isto e com aquilo e com aquilo. Mas nunca vão falar deste modelo. De Tico Brian. Portanto vocês já sabem. Que aquilo é. Este é mais uma ilusãozinha das elites. Que andai a pagar uma carrada de malta. Para vos andar a enganar. E a vos andar a sacar dinheiro. Percebem. Porque isto. É verdadeiro modelo. Para alguma coisa eles usam as coisas da NASA. A dizer que estamos numa terra estacionária e plana. Vejo. É óbvio. A nossa perceção irá ser sempre plana. A terra é muito grande. Agora do estacionário é verdade. Não há uma única prova de rotação da terra. Mas eles não vão falar deste modelo. Tico Brian. Procurem. Investiguem. Busquem a verdade. Tchau. Tchau.